Olá pessoal, eu sou o William Santos com mais um tutorial para vocês. Hoje, tutorial de troca de tela LCD do Positivo S480. Vamos lá, procedimento bem rápido para vocês. Só seguir o passo a passo que não tem erro. Tchau, tchau. Tchau. Muito bem, gente. Aqui a gente já descolou para ficar mais fácil. Você vai aquecer com uma excitação de ar ou um secadorzinho de cabelo, que seja, para poder soltar essas peças aqui, que elas são coladas com dupla face. Então, aqueceu para soltar essa e depois vai soltar essa daqui também. Lembra que tem que soltar a presilha aqui na tela. A tela tem uma presilha aqui. Ela tem uma presilha. Você tem que soltar essa presilha para depois soltar esse flex aqui. Flex do microfone. Tá bom? Soltou esse flex. Vamos deixar ele aqui do lado. Vamos deixar ele aqui junto com a placa. Agora a gente vai soltar o alto-falante. Com muito cuidado para não danificar. Levanta bem de leve. Tá, gente? Para não ter perigo de dançar o alto-falante. Pronto. Tirou. Deixa o alto-falante aqui. Pronto. Essa é a tela que a gente vai trocar, que ela está quebrada, como vocês podem perceber. Trinca aqui no meio. Vamos substituí-la. E esta é a tela nova que a gente vai pôr. Vamos lá. Primeiro passo. Colocar o alto-falante. Lembrando, galera, que tem que colocar na mesma posição que ele foi retirado. Então, aqui. Pronto. O alto-falante está colocado. Calma. Colocar uma leve levantadinha nas perninhas dele, bem de leve. Apenas para melhorar a flexibilidade. Não força demais, senão você pode quebrar. Agora vamos para a colocação do cabo-flat. Que a gente tirou. Para a colocação do cabo-flat, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai passá-lo aqui. Deixa a presilha levantada. Encaixa. 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 Encaixa muito bem. Certifique-se que ela está bem encaixada. Para depois travar a presilha. Encaixa. Trava a presilha. Aí a gente vai colar. Encaixou. Travou a presilha. A gente vai colar. Cola aqui primeiro e vem colando de lá para cá. Seguindo a... Lembrando, pessoal, que tem que seguir essa linha aqui. Ele tem uma linha de demarcação. Tem que seguir essa linha aqui. Colou. Colou o vibrador. Vibracal. Isso. Colocamos o microfone no lugar. Pode esquecer de colocar o microfone no lugar aqui também. Colocou. Agora vamos para a colocação do vibracal. Que também tem o seu lugar específico aqui. Pronto. Colocamos o vibracal no lugar certinho. Pronto. Tudo no seu devido lugar. Plaquinha de redes em fio. Pronto. 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 Dá um pouquinho de trabalho, mas com calma a gente consegue. Colocou. Fecha a presilha. Pronto. E a gente não precisa fazer mais nada. Ele vai ficar aqui mesmo. Muito bem. Feito tudo isso. Agora a gente vai... ligar a placa central. Que al*** a quem não vai ficar. Chega quando vem. Então você vai ficar aqui mesmo. Agora. A gente vai por aqui. Tchau, gente. A gente vai ficar aí mesmo. Muitas daí. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Muito bem, pessoal Aqui ele já está tudo fechado Eu já fechei, já coloquei todos os parafusos Certinho, tá? Como vocês podem ver Está bem fechadinho Agora a gente vai para o teste final Vamos Aí Funcionando certinho Pronto Troca de tela LCD Positivo S480 Feito com sucesso Quem gostou, dá um joinha Se inscreve lá no canal para receber mais vídeos Valeu, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau